Oi gente, ah, perguntaram pelo Bull, cadê seu gatinho, Cláudia, meu gatinho aqui, ó, ele machucou o olhinho, ó, ficou assim uma vistinha, ó, e é, magoou, né, fazia o que, né, mas ele tá bem, ele tá ótimo, tá bom, falou aqui, e aí turma, o que que vai ser hoje? O que que vai ser hoje? Todo mundo curioso, tá? Você não tá curioso? Tá curioso? Tá? Então, vamos ver o que que eu dentei pra vocês essa semana, olha, o que que vocês acharam do meu caminho mesmo, o que que vocês estão achando? Olha, vou botar bem de pertinho, bem de pertinho, bem de pertinho, olha, 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 sentiu? Sentiu? O que que você, aí do outro lado da telinha, vai aprender hoje? Quer aprender? Quer? Então, vem, bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, boa noite pra quem é da noite, ateliê Cláudia Velázio se apresentando pra mais um Passa Passinho. Bem, turma, vamos lá, vamos ao passo a passo. Esse meu caminho de mesa que eu vou fazer aqui, ele vai ter 1,4 de comprimento, que é o tamanho de tecido que eu tinha, tá, por 42 de largura, por quê? Vai ficar mais ou menos com 40, porque vai perder, né, por causa da costura, e aqui vai ficar mais ou menos com 1,2 de comprimento, tá, por causa da costura. Esse aqui, gente, que eu acabei de mostrar pra vocês, tá, eu fiz com chita, chita, chitão, o que vocês quiserem aí, ó, tá, com tecido de chita. Vocês comprem a chita com floral e pode fazer assim, desse jeitinho aqui que eu fiz. Esse aqui, pra variar, é o meu protótipo, tá, esse é o primeiro que eu fiz, pra saber como é que vai ser o passo a passo pra ensinar pra vocês. Aqui embaixo desse aqui, eu coloquei um brim, que a pessoa queria uma coisa mais rústica, então eu coloquei um brim branco aqui. Sempre um tecido claro aqui embaixo, gente, por quê? Pra que isso aqui, ó, pule, salte pra você, tá, não fica aí pulando com a perereca não, tá, gente? É, 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 é sempre bem saltar os olhos, tá? Então, você coloca um tecido claro aqui embaixo, tá, pra fazer essa borda aqui, ó. Então, vamos lá. Esse aqui ficou com 94, 90 por 38. O tecido aqui que eu cortei foi 94 de centímetro por 40, então ele ficou com 92 por 38. Só tô dando essa metragem só pra vocês saberem, tá? Então, aqui, o que nós fazemos? Depois que cortamos os dois tecidos, esse aqui não é chita, gente. Vou mostrar pra vocês, esse aqui não é chita. Esse aqui é um outro tecido que eu comprei de um outro fabricante, que eu não vou dizer o nome, tá? Porque eu não tô ganhando nada pra dizer nome de fabricante. Se eles me pagassem alguma coisa, eu até diria qual é o nome deles. Ó, aqui, lindo, né? Eu não sei se vai dar pra fazer, né? Essa, esse contorno aqui, do jeito que eu fiz, porque essas flores são menores. Mas, vou tentar junto com vocês. Se não der, vou perder o pano, vou perder tudo. Mas, vamos lá. Vamos estudar a maneira de fazer e vamos fazer junto. Blue! Blue, deixa a mamãe trabalhar. Deixa a mamãe trabalhar. Então, o que nós vamos fazer? Chega pra lá, Blue Moon. Deita aí, deita aí. Ó, cortou os dois tecidos do mesmo tamanho, tá? No meu caso aqui, é 1,4 por 42. Meu tecido de baixo, não é branco, mas é um creme bem clarinho. Ó, um creme bem clarinho que eu comprei pra botar embaixo. E o floral, direito do tecido pra cima e direito do tecido pra baixo, ok? Os dois tecidos cortados no mesmo tamanho. Ninho, hoje você tá, tá que tá, hein? Vamos fixar direitinho aqui, ó. Prender direitinho. E nós vamos passar uma costura, gente. Em torno dele todinho, deixando uma abertura. Ó, deixa uma abertura aqui assim. E costura ele e volta todinho. Tá? Com ponto reto. Porque depois nós vamos desvirar isso. Já é? Então, segura aí que eu vou fazer essa costura e já volto. Eu e Blu pra mostrar pra vocês, né, Ninho? Passei, turma. Agora, vamos cortar os cantinhos, ó. Pra poder ficar na hora de desvirar, desvirar direitinho. Não ficar aqui uma costura embolada. Certo? Agora, vamos desvirar. Aquele buraquinho que a gente deixou, vamos desvirar. Ó. Com pauzinho. Pode ser pauzinho de churrasco, gente. Vamos desvirar esses biquinhos aqui, ó. Direitinho. Depois que a gente fizer isso, nós vamos passar. Tá? Pras dobras ficarem direitinhas. Pras dobras ficarem aqui, ó. Ó. Como é que ficou? Agora, nós vamos, ó, juntar esse aqui direitinho aqui, ó. E passar o ferro aqui pra marcar bem direitinho. Vem direitinho aqui, ó. Vamos bater o ferro aqui, ó. Pra ficar bem marcadinho aqui. Porque nós vamos passar depois uma costura aqui em cima. Uma costurazinha aqui, ó. Conforme eu fiz nesse outro aqui, ó. Ó. Passei a costura aqui, tá vendo? Tem uma costurazinha aqui, passadinha aqui, tá? Eu passei, gente, com linha de bordar. Vocês podem passar com linha comum, caso não tenha. Não tem problema. Bem, turma, ó. Já passei. Embaixo eu botei a linha bege. E aqui em cima eu coloquei o verde, tá? Fiz o verde de bordar. Eu usei essas sapatilhas aqui, gente, ó. Pode ser essa ou essa. Por quê? Porque você vê, ó. Você vê o ponto, ela correndo. Tá? Aqui, ó. Você vê o ponto correndo. Então, eu uso normalmente essas sapatilhas aqui. Não uso aquela tradicional. Mas se você só tem a tradicional, pode usar, sem problema. Já passei aqui a costura direitinho. Agora, o que a gente vai fazer, gente? Eu tenho que analisar aqui como é que eu vou fazer pras folhinhas ficarem desse jeito aqui, ó. Uma maior, outra menor. Pra não sair cortando aleatoriamente, eu pego um lápis. Como esse aqui é preto, né? Lapisinho branco. E vou simular aqui um trajeto para eu poder cortar. Infelizmente, elas são simétricas, tá vendo? Tá vendo, ó? Diferente do... Da chita, que é assimétrica. Ó. Tá vendo? A simetria dela, não existe uma simetria. Uma flor diferente da outra. Nas posições. Então, fica mais fácil de você fazer essa composição aqui. Que eu fiz. Mas, como eu não gosto de nada fácil, né? Vocês sabem disso. Vou tentar fazer com essa simetria aqui. Vou colocar... Nem que seja um pouco menor. Mas eu vou estudar aqui o jeito de cortar aqui, ó. Então, eu vou fazer aqui a simulação aqui. Já mostro como é que ficou pra vocês. Bem, turma. Como eu falei pra vocês, isso aqui é um tecido que ele é assimétrico. Então, fica mais complicado. Ele tinha que ser aleatório. Mas vou tentar. Se não der certo, perdi o tecido. Fiz aqui um esquema aqui, mais ou menos. Eu vou cortar maior do que aquilo que deveria ser. E conforme eu for olhando, eu vou tirando o excesso, tá? Então, você vai fazer o seguinte. Você vai separar, ó. Parte de baixo da parte de cima. Vai fazer um corte. Onde você tem certeza que vai ser ali. Tá? Ó. E vamos começar a cortar. Não precisa ser, de momento, a coisa certa. Depois a gente vai acertando. É só pra tirar esse pedaço do meio pra gente ter noção de como irá ficar o nosso caminho de mesa. Tá? Tem que pegar o tecido de baixo, gente. Por isso que a gente faz um giz marcando mais ou menos qual o trajeto que a gente vai fazer. Ó. Tirei, ó. Ó. Agora que a gente já tem essa visão, podemos começar a fazer os recortes que precisamos fazer. Aqui ficou grande. Tá vendo? Aqui também ficou grande. Vamos ter que dar umas entradas aqui. Recortar essas folhas aqui pra ter um significado melhor. Ó. Ó. Tá vendo? Já vai dando o visual. Vou terminar isso aqui e já mostro pra vocês. Nós vamos fazer aqui duas coisas. Depois que eu cortei tudo. Se você fizer com a chita, pode ser que fique... Não vai ficar um tecido tão bom quanto esse aqui. Mas pode ser que fique melhor em termos de flores. Nós vamos pegar a cola pano, gente. Nós temos que prender tudo isso aqui, ó. Então, você vai passar embaixo do tecido, nas pontinhas, em volta dele toda a cola. Pra ele fixar. Pra ele fixar. Porque na hora que você for costurar, o ponto não escapulir. Tá? Então, você vai passar cola em volta dele todinho. Todinho. Pra ele ficar bem esticadinho. Depois, você vai passar o que a gente chama de termolina. Ele endurece o tecido nas pontas, fazendo com que ele não desfie. Tá? Então, você pode costurar normalmente. Seja a mão ou seja a máquina. Você pode fazer esse pontinho aqui. Você pode fazer em volta dele. Pontinho caseado à mão. Isso aí é contigo. Sem problema nenhum. Ó. Você vai colar ele todinho. E depois passar a termolina com o pincel, ó. Só fazer isso, ó. Tem bichos de cabeça nenhum, ó. É isso que você vai fazer. Nas pontinhas. Não precisa passar no tecido todo, não. É só nas pontinhas aqui, ó. Porque é aqui nas pontinhas que ele desfia. Então, eu vou fazer isso. Passar a cola nele todo. Passar a termolina. E já mostro pra vocês como é que eu vou fazer esse pontinho. Pronto, turma. Já passei a cola. Já passei a termolina. Ó. Fica meio esbranquiçado. Mas não tem problema que ela some. Tá bom? Agora, vou deixar secar. Tem que deixar secar pra depois a gente costurar. O que que eu vou fazer agora, gente? Esperar. Tem outro jeito, não. Daqui a pouco eu volto. Bem, turma. Já secou aqui. Vou agora fazer esse pontinho aqui. Tá? Vamos ver como é que vai ficar essa coisa. Segura aí. Olha só, turma. Esse pontinho que eu faço é esse pontinho aqui, ó. Ó. Esse pontinho aqui. Tá? É um zigue-zague mais cheinho. E aqui na tensão, eu coloco no 1 ou no 0. Aí é com vocês. Tá? Ou bota no 1 ou bota no 0. Depende da máquina de vocês aí. Tá? Então, esse ponto aqui. Tá? Com a tensão aqui. sapatilha que eu uso. Olha a sapatilha que eu uso. É aquela sapatilha aberta. Pra quê? Pra que eu possa ver pra onde a máquina tá indo. Porque se eu não ver, aí não adianta. Tá bom? Então, eu vou fazer um pouquinho pra vocês verem. Porque, senão, nós vamos ficar aqui até amanhã fazendo isso. Segura aí. Vamos lá, turma. Linha. Coloquei linha de bordar. Linha de bordar, tá? Que é, normalmente, essa tipo de linha aqui. Que ela tem o brilho. Aqui, a linha que eu achei que tá pulando mais. A cor que tá pulando mais. Eu tô achando que é o verde. Então, eu vou fazê-la toda em verde. Tá? Já mostrei aí qual é o ponto. Então, vamos lá, ó. Primeiro, eu faço um pouquinho do ponto reto aqui pra fazer um arremate. Vou pra frente, vou pra trás. Pra começar, ó. E agora, levanto a agulha. E vou fazer o meu pontinho. Ó. Ó. Vou girando. Porque ela vai andando bem devagarinho. Tá vendo, gente? Vou girando. E ela vai fazendo o pontinho. Na velocidade dela. Não puxa. Não empurra. Deixa ela aí na velocidade dela. Se você achar que a curva é muito fechada. Aí, você faz o quê, ó? Deixa a agulha enterrada. E dá uma viradinha no tecido, ó. E continua. Por isso que a gente precisa botar cola. Pra que o tecido não levante, ó. Tá vendo? Ele tá levantando, que eu botei pouca cola. Mas você tem que ir puxando o tecido. Virando ele, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Ó. Mantendo o tecido esticadinho. E assim, você vai fazer em volta dela toda. Gente, não deixe de compartilhar. Não deixe de se inscrever. Não deixe de dar like. Tá? E de tocar o sininho pra ativar as notificações. Aqui, nós vamos rodear a flor, ó. Ó. Não deu pra virar? Segura. Dá uma viradinha no tecido. Ó. E vamos fazendo a folhinha. Folhinha na florzinha. Ó. Não deu. Baixa. Dá uma viradinha. É um trabalho de paciência. Bem paciência, ó. Ó. É mais que uma flor pequena. Então, ela dá mais trabalho. Ó. Terminem, terminem, terminem. Curioso? Pois bem. Então, vamos lá. Fiz esse, não foi? No intervalo de uma termolina secando aqui, outra termolina secando ali. Eu aproveitei e fiz também pra fazer um composê com esse. Um paninho de prato. Olha, meu paninho de prato. Gostou do meu paninho de prato? Que agora faz um composê com esse aqui. O que vocês acharam? Não ficou muito fofo? Vocês podem fazer também pra cima do fogão. É. Pra botar o paninho em cima do fogão. Vai ficar, ó. Mamon com a supa. É. Odeio mamon com a supa. Então, esse ficou lindo. O outro ainda não deu tempo de fazer. Mas, se vocês quiserem, o passo a passo pra fazer esse paninho de prato aqui. Ó. Ó. Esse paninho de prato, vocês coloquem aí embaixo. Cláudia, faz o paninho de prato. Faz o paninho de prato. Que eu faço. Ha, ha, ha. Tá bom? No outro passo a passo. Agora, vamos ao que você tá querendo saber. Como é que ficou? Foi? Não foi? Peraí, o chapéu tá torto. Peraí. Deixa eu ficar uma brilhita. Assista uma brilhita. Olha. Então, vamos puxar de baixo para cima. Olha. Olha, 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 olha. O que que vocês acharam, gente? Olha. Ficou um chuá ou não ficou um chuá? Chuá, chuá, chuá. Ó. Aqui, ó. Com o pontinho. Olha o pontinho. Todo passadinho, bonitinho. Atrás não tem jeito, gente. Atrás tem que ficar assim. Ó. Parece que tem um mapa, né? Vou atrás do tesouro Vou encontrar o tesouro no final do arco-íris Esse é o arco-íris verde Então, mais um passo a passo Terminado pra vocês, gente Gostaram, né? Se gostou, dá muito like Se inscreva no meu canal Compartilhe Tá aqui o meu sininho Pra ativar as notificações E eu vou ficando por aqui, gente Beijo lindo No coração de todos vocês Fui!